Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Max, eu estou aqui no meu ateliê e vou mostrar para vocês como eu uso este aparelho. Este aparelho, a numeração dele é 6mm, vou estar focando aqui para você estar vendo, 6mm e este aparelho eu adquiri ele na loja Keita do meu amigo Luciano e Tatiana, que fica ali na Avenida 24 de Outubro, número 2135 Setor Campinas, Goiânia, um atendimento excelente. Então vamos lá, vou dobrar uma vez, dobrar outra vez e vou colocar aqui e você que observe que eu estou usando o pezinho normal da máquina. Não arremato no início, chega até a altura da costura da lateral, coloco o meu aparelho e vou embora. Cheguei na costura da lateral, não precisa eu fazer isso aqui, tá? Tá tirando ele, só em massa normal mesmo. isso para mim já é um diferencial. Estamos finalizando a barra, aí sim, é que eu preciso tirar, né? finalizando a barra e finalizando o arremate. Olha só a perfeição que ficou a nossa barra. Fica muito bonito, pessoal. Vou estar fazendo mais outra barra para vocês e vou estar colocando aqui um calcador com guia. um calcador com guia. Estou usando este aqui. Este aparelho eu uso para fazer bastante barra de vestido, barra de blusinha, barra de camisa. E aí, este aparelho eu uso para fazer bastante barra de camisa. É um aparelho perfeito. Então, vou usar agora aqui um pé guia. Desustei. E vamos fazer mais uma vez. Não arremato no início. Chegou na postura da lateral. Chegou na postura. Arremato. Olha só. Então pessoal, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas possam estar vendo este vídeo. Porque tem muita gente que tem este aparelho que não consegue usar e tem outras que também não conhecem. Então pode estar adquirindo este aparelho. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.